Já fui um vaqueiro novo e hoje estou quase acabado Com 69 anos faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado Campeei 60 anos brincando de mundo afora Quem já foi ano passado e quem estou sendo agora Essa salvagem que sinto me mata antes da hora Essa salvagem que sinto me mata antes da hora Já saí pra tantas festas, hoje eu não posso sair Vivi tanta pinga boa dia e noite sem cair Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Soluçando de saudade dou a Deus a minha cela Peço pra minha família que se puder guarde ela Pra recordar das carreiras que já dei montado nela Pra recordar das carreiras que já dei montado nela Adeus porteira e cancela, estribaria e bebida Adeus currais, adeus campos, cercado, paipo e corrida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus queridos vaqueiros Colegas dos meus sertões Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Adeus rebanho de gado Que engordei com capim Concevei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Quem vai lhe zelar por mim Quem será de hoje em diante Quem vai lhe zelar por mim Doa adeus ao meu cavalo Lembrando a bondade dele Aqui Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega a boi montado nele Adeus meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa Rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Meu patrão estou chegando No momento derradeiro Bota a vela em minha mão E me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança O último adeus no vaqueiro Receba como lembrança O último adeus no vaqueiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh